Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para mais uma aula de arte, a última aula de arte gravada. E pensar que nós começamos há algum tempinho já, né? Então, bora lá? Peguem o material de vocês. Hoje nós vamos para a página 16, trabalhar a página 16, 17 e 18, assim como diz no roteiro, tá? Então, vamos lá. Imagine que você acabou de criar uma música. De que maneira seria possível guardá-la para ensiná-la a outra pessoa? Então, você pode gravar, né? Essa música. Hoje em dia a gente tem muitas facilidades de gravar no celular, gravar, não é verdade? Gravar pelo computador, né? Mas aqui tem um modo diferente e muito conhecido, utilizado por muitos músicos, tá? Um dos modos de transmitir uma composição musical para outras pessoas é a criação de uma partitura. Então, olha lá, tem um menininho tocando e ele está seguindo uma folha ali. É uma partitura. Quando aprendemos a ler partituras, passamos a compreender uma série de desenhos musicais como se eles fossem um texto convencional. Dessa forma, entendemos como uma música deve ser tocada ou cantada. Então, ele tem alguns desenhos numa pauta, que vocês já devem ter visto isso lá na aula de musicalização com a tia Elie ou com a profe Alessandra, né? E que falam sobre a pauta musical e as notinhas ali, né? As sete notas musicais que são espalhadas por ali para compor a música, tá? Existem muitos tipos de partituras desenvolvidas em épocas e por povos diferentes. Assim, as músicas são preservadas e transmitidas a novas gerações. Então, músicas de artistas que já morreram, nós ainda temos acesso hoje, porque essas músicas foram registradas em partituras e guardadas e passadas de geração para geração, tá? Existem muitos tipos de partituras, então, desenvolvidas em épocas e por povos diferentes. Assim, as músicas são preservadas e transmitidas a novas gerações. Veja um exemplo de partitura bastante usada por músicos em vários lugares do mundo. Essa é uma música muito conhecida, né? Mundialmente. O parabéns para você. E até nas flautas que a gente compra de brinquedo, vem atrás ensinando. Vem uma partitura de flauta para você aprender. Na verdade, não é bem uma partitura, mas ensina onde colocar os dedinhos para sair o som, tá? Correto. E aí, tem ali uma clave de sol. Aqui, ó, essa daqui é uma clave de sol. Essas linhas aqui são as pautas, tá? E aqui, as notinhas musicais que eles estão aqui, ó. Aqui, se você quiser tocar violão, tem as letrinhas que simbolizam as notas musicais no violão, que são... A ordem é um pouco diferente do dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Começa com a letrinha A e começa no lá. Não começa no dó. O A não é o dó, o A é lá, tá? Mas isso daí é para quem faz música, para quem gosta de música, vai entender melhor, tá? Então, tá escrito assim, ó. Essa partitura mostra como estão organizados os sons da música. Parabéns para você. Então, tá aqui, ó. Tá? Deu para entender direitinho. Então, para quem canta, a gente sabe exatamente onde a gente vai falar e trocar o tom da nota. Então, para, para, é igualzinho. E o bens a gente vai subir um pouquinho, ó. Parabéns. Vejam que a bolinha do para tá embaixo da linha e essa aqui tá bem no meio da linha da pauta, tá? Então, tá aqui, parabéns para você, nesta data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Então, é fácil para quem canta em coral e para quem toca o instrumento, também fica bem fácil para seguir a partitura. Porque aí, a partitura fica uma coisa única. Então, se eu pego o violão, se eu canto e uma outra pessoa toca um teclado, um piano, outro instrumento, todo mundo vai tocar a mesma coisa e a gente não vai ficar um canta parabéns, né? E o outro toca outra coisa. Então, a partitura unifica a música, deixa a música de uma forma que todo mundo toque igualzinho, tá? Então, a partitura é um conjunto de desenhos que indicam como uma música deve ser tocada ou cantada. Alguns artistas preferem criar, vamos lá para a próxima página, preferem criar partituras especiais para suas músicas. Veja, nós temos duas fotos aqui, duas imagens. A primeira é uma partitura do Fontana Mix, de John Cage. E ele fez bem diferente a partitura dele, olha lá. Olha, com linhas, com pontos, com traços, linhas pontilhadas, tá? Ele fez uma partitura bem complexa. E aqui embaixo, é a partitura de Belle, Bonne, Sage, de Balde Cordier, tá? Então, ele fez a partitura em formato de coração. Mas, percebam que ele segue as pautas, olha lá. Ele tem as pautas, né, ó, tem as claves aqui. O nosso amigo John Cage, não, não seguiu uma pauta como uma música tradicional, tá? E aí, ele apresenta aqui, ó, as pautas, ó, uma, duas, três, quatro, cinco pautas. Tão vendo? Em formato de coração. Depois, aqui, algumas retinhas. E aqui embaixo, a letra da música. Notem que aqui, ó, ele faz, ó, o movimento para cima e para baixo. Aqui também, ó, para cima e para baixo. Quando a gente, quando o coração bate, ó, Então, tem essa pulsação. E aí, ele quis dar também esse desenho do coração. Quando a gente faz um eletrocardiograma e o coração vai batendo, ele vai dando picos. E ele faz isso aqui também, tá? Ó, a partitura acima descreve uma música do compositor francês, Balde Cordier, Baudi Cordier. E daí, aqui, tá perguntando que formato ela tem. A prof já disse, né, de um coração. E há elementos em comum com as outras partituras que você já viu. Ah, ele tem notas musicais, que são elementos comuns. Tem pautas, que são elementos comuns. Aquela primeira que nós vimos, que parabéns. E tem a letra da música aqui também, né? Vamos para a página 18, então. Lá na página 18, vocês vão pegar o lápis agora, porque tá ali, ó, lápis na mão. Vocês vão colocar em prática algumas coisas, ó. Junte-se a um colega, não vai ter como juntar a um colega, mas você vai fazer a sua sozinho aí. Olha, prestem bem atenção. Observe os desenhos a seguir. Usem a voz para criar um som para cada desenho. Então, a estrela. Tem uma estrela ou um sol ali, né? E aí, você vai criar um som com a sua voz que você acha que tem a ver com essa figura aí amarela. Pode ser sol ou estrela, tá? Então, eu vou dar uma sugestão, tá? Então, essa é a minha que eu achei. Então, eu posso fazer assim, ó. Um, 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 né? Para cada pontinha. E aí, eu vou escrever aqui nesse espaço embaixo da estrelinha do sol, você vai escrever esse som que você fez com a boca. Lá no outro, são três pinceladas azuis. E você vai escrever qual som você imagina para essas três pinceladas azuis, tá? Então, eu posso ser um xip, xip, xip. Pode ser isso. Pode ser um tum, tum, tum. Você vai criar o seu som. E o último, que tá assim, parece um caracol, né? Ou um labirinto. Você pode colocar, você pode fazer um... Vejam que ela começa mais grossa e vai terminando mais fininha. Então, a gente pode fazer um ó, um, um, mais fininho, tá? Então, você vai escrever que som que você vai dar para essa figura aqui vermelha, tá? Aí, ó, tá escrito aqui para você registrar abaixo dos desenhos. Tentem registrar cada som em palavras, tá? Que foi isso que eu expliquei. E, por último, vão criar uma música com esses sons. E registrar no espaço abaixo uma partitura para ensinar sua música para a turma. Apresentando a composição musical que acabaram de criar. Então, para criar aqui nesse espaço da página 18, você vai utilizar esses três elementos, tá? Esses três desenhos. Então, você pode criar esse com esse, depois esse. Você vai colocar na ordem que você quiser para criar uma música. Então, ué, 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 ué. Xii, 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 tá? E você vai desenhar ali mais de uma vez os três símbolos ali. Pode escrever as palavras ou desenhar. Eu acho que desenhar fica mais fácil, tá bom? Então, você pode desenhar aqui pra que na próxima aula você cante, né? Faça os sons que você criou para os seus amigos ouvirem, tá? É essa, então, a atividade de hoje que vocês têm, tá? Da página 18. Façam, então, usem a criatividade de vocês pra criar uns sons bem bacanas aí pra mostrar pros outros alunos na próxima aula, ok? Um beijo, até a próxima aula que será ao vivo e a nossa última aula do ano. Tchau, tchau! Até mais!